Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse aqui é o Conversa com Zambrando, eu sou o advogado e escritor Leandro Zambrando. Como você já sabe, cada programa é um papo para lá de especial. Nós temos nossos apoiadores que possibilitam chegar até você, que é a construtora Capilé, porque lidar com obra, com reforma, exige muita responsabilidade, competência, porque está mexendo no seu bolso. Agência Imóveis, mesma coisa, lidar com imóveis, você precisa ter a certeza e a confiança com quem está lidando. E Cooperativa Univale, porque reciclar é o futuro. Esses são os nossos apoiadores que nos propiciam um super papo hoje com a poetisa, olha só, poetisa, só a palavra já é bonita. Jurema Chaves, bem-vinda, minha amiga, eu vou dizer, Jurema Chaves. Nós somos amigos há muito tempo, né? Eu estava com saudade de ti. Eu também, com saudade das nossas prosas, porque a gente já fez tantas coisas juntos, né? Tanta coisa boa junto. Tu, Renato, né? Estamos em momentos musicais. Um abração do amigo Renato Cruel. Isso. E eu estou muito contente de estar aqui, de te ver, e essa conversa com o Zambrano, que conversar contigo sempre é um prazer. É sempre bom. Ah, é sempre prazeroso. Pessoas inteligentes, é sempre bem-vinda. Então, assim, ó, prazerzão de estar aqui contigo. Um bom dia pra todo mundo, pra todos os teus ouvintes. Muito obrigado. Tem uma coisa que eu nunca te perguntei. Sabe qual é? Onde que nasceu a Jureminha? Ah, e a Jureminha nasceu em Encantado. Mas até lá Encantado. É, Encantado, Rio Grande do Sul. Uma terrinha bem pequena, mas nasci lá. E já nasci numa poesia, né? Envolvida com essa... Como assim? Nasceu envolvida com poesia? Sim, é porque eu comecei com três anos de idade. Não, não. Sim, a minha... Não, não. Três anos de idade eu não sabia nem falar. Ah, como é que vai ser poesia? É, tu quer que eu diga o primeiro poema que eu disse na minha vidinha com três anos de idade? Mas com a certeza absoluta eu quero saber. Pois é. Qual que foi? Eu não tinha três anos completos. Na primeira vez, em cima de uma mesa, numa festa de Christmas. Que a minha tia lia pra mim, eu decorava e, claro, foi uma pequenininha pra aquela menininha, né? Eu sou assim, pequenina. Porém, saibam, eu sou valente. Além de esperta, ladina e um leão na minha frente. Mas eu não me assusto isso, não. Eu não tenho medo de nada, nem de sapo e nem de dragão. Mas eu digo baixinho, cuidado, que uma verdade aí vai. Eu tenho medo, é do danado, o chinelinho do papai. E esse foi o meu primeiro. Três aninhos de idade? Eu não tinha três anos completos ainda. Foi em Manuel Ribas, no Paraná. Mas quem é que a gente entusiasmou? Olha, eu sempre fui tagarela. Minha mãe tinha que cuidar porque eu... O que a mãe e o pai faziam? O meu pai tocava violão, cantava, mas era da roça. Sim, mas já tinha uma arte ali. O meu pai sempre teve essa paixão por música. E eu sempre fui fascinada por esse tipo de coisa, muito pequenininha. E aí a minha tia, que era professora, eu andava muito rabichada com ela. Nós fomos passar um tempo no Paraná e acho que uns seis meses a gente ficou por lá. E nesse tempo teve a crisma, né? Que naquela época vinham os bispos, faziam as crismas. Então aquela festa imensa. Ela depois da comunhão da igreja católica fazia a crisma, né? Isso. Daí tinha aquelas festas. E ela descobriu que eu tinha essa coisa de conversar muito, de ter facilidade para decorar coisas. Sim, tem que ter uma super facilidade com três anos decorar um texto desse que eu não sei se hoje eu consigo decorar. E aí eu decorei e aí ela me deu uma cestinha de papel picado. Eu tenho uma imagem muito viva desse momento. E de papel picado para me jogar quando os bispos passassem, né? E aí em cima de uma mesa, para que as pessoas pudessem me ver, ela me colocou lá em cima. Eu tranquilamente, quando eu vi eu estava no colho de todo mundo já, né? Mas eu saí daquela mesa com a certeza de que eu não viveria sem poesia. Uma coisa muito linda na minha vida é esse trecho da minha história. Eu nunca mais vou viver sem poesia e eu não vivi sem poesia. Aí nós voltamos para Encantado. Eu comecei a participar do programa Trem da Alegria e Hora Infantil. O que era esse programa? Um programa de rádio, um programa de auditório do Zé Bentinho, que eu chamava de Tio Zé. Participei, com seis aninhos eu era estrelinha do programa, ajudava a apresentar o programa com ele. E com sete eu representava o meu colégio, o Grupo Escolar Farrapos, em todos os eventos do município, declamando. Mas deram uma covardia se tu representasse o colégio. E aí eu, para cada evento do município, hora cívica, essa coisa toda, eu estava lá declamando o poema que me pedisse para aquele momento, para aquele dia. Era o dia da árvore, o dia da bandeira, o dia da revolução farroupilha. Era tudo isso. E quando tu escreveu o teu primeiro poema? Bom, eu tinha uns oito. Tudo isso? Já na velha, perto dos três anos de declamar? Sim, eu escrevi, eu acho que antes dos... Mas as crianças com oito estão aprendendo a ler e escrever. Pois é, mas eu aprendi a ler, eu acho que eu tinha cinco, porque eu tinha muita gana de ler. Óbvio que eu queria saber. Eu tinha uma gana de saber ler, para poder ler essas coisas que liam para mim. Eu queria eu ler, eu queria descobrir essa palavra bonita, que eu tenho paixão até hoje por palavra bonita. Aí eu queria muito ler o Brick Brack da Vida. Então eu me esforcei muito para a leitura, para poder ler o Brick Brack da Vida, aqueles sonetos lindos que publicavam, né? Eu amava aquilo, eu guardava recortadinho dentro dos meus caderninhos. Pura paixão. E oito anos fez o primeiro poema. E aí com oito anos eu escrevia, me debruçava no chão, assim, deitada no chão. E escrevi e se tornava canções, porque a minha irmã mais velha tinha um namorado que era músico. Então eles musicavam o que eu escrevia e cantavam nos eventos, nas festas. E como que foi esse primeiro poema? Ah, eu não lembro dele, eu escrevi uma canção linda na voz da minha irmã e do namorado dela que cantavam isso. E qual era o tema, tu lembra? A natureza. Natureza. Eu tenho paixão para essa coisa de natureza. E lá a gente tinha muito isso, né? Ela tinha aquela sanga que corria, tão clarinha. Tava lá encantada ainda. É, muito pássaro, muita coisa, muita coisa. Sempre fui apaixonada por isso. E até hoje, o primeiro poema que abre esse livro aí é uma conversa que eu tive com o Beija-Flor, né? Vamos falar disso já, já. Eu estou muito curioso como é que eram as tuas professoras lidar com essa menina na sala de aula. As professoras eram uma paixão. Se tu acredita, duas professoras foram lá em casa me pedir para a minha mãe me dar e eu para elas. Elas queriam me adotar, ficar comigo. De tanto carinho que eu tinha por elas e elas por mim. Porque eu era tão dedicada que dá prazer em tu ensinar, né? Sim. Então, elas pediram para a minha mãe, deixa eu levar ela para morar com nós, porque a gente ama essa menina. Então, eu tenho uma lembrança tão linda dela. Meu Deus, se não fosse elas. Você já fez um poema para os professores? Ai, eu já fiz tanto poema na minha vida. No meu primeiro livro, eu homenageei meio mundo em Encantado, né? Quantos livros tem escrito? Tem 15. Só isso? 15 livros escritos, publicados, né? Escritos tem muito mais. Eu tenho um livrinho só, me deu uma trabalheira para fazer. Publicado tem 15, né? Mas os escritos tem muito mais, né? É mesmo. E o primeiro que eu publiquei foi em 88, mas publiquei ainda por incentivo de amigos. Eu não pensava em fazer isso, porque eu acho que não era bonito. Tu não queria comercializar isso? Não, eu achava que aquilo não era uma coisa minha, né? Quando virava canção, a gente cantava, porque eu cantava, né? Também. Então, a gente cantava nos eventos, nas minhas composições, né? Mas, assim, publicar, tipo, poesia, eu nunca tinha pensado nisso. Quantos anos tinha quando fez o primeiro? Publicou o primeiro livro? Ah, não. Aí eu já tinha meus filhos, já era casada quando eu fiz o meu livro. Porque foi em São Leopoldo já, com o incentivo de Gontrangularte, do Paulo Machado, aquele pessoal da Rádio Progresso ali, onde eu fui para dar uma entrevista e fiquei trabalhando, né? E daí, eles me incentivaram muito e eu terminei publicando o meu primeiro livro em 1988, pela Rota Hermundo. E daí, a brincadeira foi boa, eu terminei lançando outro logo em seguida, no mesmo ano. Pegou gosto. Peguei gosto e as pessoas começaram a procurar muito isso, né? Eu não parava mais em casa, né? Como é que era o nome do primeiro livro? Buscando Horizontes. Que nome bonito. É. O que que te marcou desse primeiro livro? Ah, porque quando menina, onde a gente morava, tinha aquelas lajes, enormes, assim, no chão, no meio da terra, assim. E eu não sei por que que eu era saudosista sendo criança, né? E procurei entender isso até hoje. Aí, eu sentava naquela pedra, quando o sol se punha, e até hoje o pôr do sol me dá uma certa melancolia, né? Eu sentava ali, olhava o sol se pôr, e eu ficava imaginando que além daquele horizonte, o que que tinha lá? Que um dia eu queria descobrir o que que tinha além daquele horizonte. E aí, por isso, eu fui buscando Horizontes. Um trecho de um poema desse livro, lembra? Não. Desses primeiros, não. Não. Devo até lembrar, assim, se eu parar para pensar muito, mas aí eu não... E com o horizonte, tu lembra? Não, eu só sei o que eu sentia pelo horizonte. A emoção que ficou. A emoção do horizonte. Mas até hoje eu tenho poemas muito declamados. Este livro aqui que tu me trouxeste, Jurema, 60 anos de poesia. Isso. Jurema Chaves, lindíssima cor, tu já falaste, um beija-flor, né? Eu vou abrir aqui, vou fazer essa com a obra, porque é tão linda a capa que eu vou abrir, assim, para mostrar o trabalho junto, né? Porque é uma continuidade. Que história é essa com o beija-flor? Ah, eu tenho paixão por beija-flores. Borboletas, enfim, tudo que envolve a natureza. Mas o beija-flor, ele tem algo comigo que para mim parece que eles me entendem, né? Depois que eu perdi o meu filho, parece que eu vejo ele em cada beija-flor que aparece. Você perdeste um filho? Sim, faz 10 anos que o meu filho morreu. Isso deve ser uma dor tremenda. Não tem explicação. Incomensurável. Quando tu leres esse livro, tu vai ver quantos poemas tem para ele ali. Ah, então tá. Vamos sentir. Como é que era o nome dele? Rogério. Rogério, beijo, eu sei que tu está nos acompanhando. Ele adorava música, era meu parceiro, né? Tocava e cantava e tinha uma paixão para me ver tocar violão. Ele se esforçou muito para que eu aprendesse. E eu terminei largando, terminei pegando, terminei abandonando. Então, assim, foi bem complicado. Aí, esses dias eu estava muito tristinha. Esses dias, quando eu estava escrevendo esse livro, né? Foi na primeira fase da pandemia. Aí eu, para poder ter o que me envolver com as coisas que eu amava, eu fiz um jardim em casa, né? Então, todo o meu pátio, eu decorei todo ele em roda com jardinagem. Tudo. E plantei muita rosa. E a tardinha eu fui aguar as flores, né? E um beija-flor veio naquela aguinha que eu jogava, assim, parece que ele veio brincar ali. Aí já parou tudo. Parei tudo e tive uma conversa com esse beija-flor. Me conta um trecho dessa conversa para a gente encerrar esse primeiro bloco. Sim, a mulher, a mãe que perdeu o filho, né? Ela estava regando as flores e buscando na natureza esse consolo, que eu acho que a natureza tem isso para te dar, em cada flor que se abre. E aí, aquele beija-flor que chegou naquele momento que ela estava tão saudosa do filho, ela sentiu como se Deus, para consolá-la, mandou aquele beija-flor para posar no colo dela. Então, é isso que eu falo sobre, nesse poema que se refere dessas saudades. Tem um trechinho dele em mente? Não, não tenho, assim. E, assim, todas as minhas coisas que eu escrevo, eu falo muito de beija-flor. Beija-flor tem alguma coisa muito forte na minha vida. Uma ligação forte contigo? Muito, muito. Eu vejo um beija-flor, me emociono. Tudo começa assim, eu vejo um beija-flor quando já começa, né? Olha, a primeira poesia desse livro é Um Beija-flor na Janela, eu acho que é, que eu tive uma conversa com ele, porque eu vi uma flor murchando, e lá na minha imaginação de poeta, era de saudade do beija-flor, aquela coisa, eu fui construindo essa conversa com ele, perguntando por que ele não veio, que a flor estava triste por causa dele, e que ele vivia beijando todo mundo por ali, não entendia que ela não podia sair do lugar para fazer isso, né? E que cada um tem sua missão na vida. A dela era ficar plantada ali, seitando, perfumando passos de passantes, né? Então, que ele deveria procurar essa flor, que ela estava triste por causa dele, pela ausência dele. Então, assim, uma conversa muito bonita, muito... Acho que é muito de... Como algumas pessoas dizem que ler o meu livro é como rezar. Eu tenho uma irmã, uma madre superiora, de uma casa aqui de São Leopoldo, que nós fomos lá um dia, e ela fez um encontro com as gurias, e ela tinha ganhado um livro meu. Então, ela sonhava em me conhecer, por causa do livro que ela tinha lido. E aí, ela chamou as funcionárias delas, eu fui lá, ela chamou as funcionárias delas, e disse, hoje nós vamos fazer uma oração diferente. Ninguém entendeu muito bem. Mas hoje eu vou ler uma página de um livro que eu ganhei de uma moça, e ler o livro dela foi a mesma coisa que rezar. Gente, foi o elogio mais doce que eu recebi. Eu estou aqui emocionado com o que você está dizendo. Foi muito lindo aquilo. Imaginando a perda do filho, o beija-flor e o renascimento da flor. Sim. Já voltamos. A Capilé foi pensada para você que quer realizar o sonho de construir ou reformar. Localizada em São Leopoldo, a construtora e incorporadora Capilé é especialista em construção civil, oferecendo engenharia, arquitetura e mão de obra de qualidade para garantir a execução de sua obra. Atuamos também com reformas, manutenção, serviço de elétrica, eletrônica e hidráulica. Capilé. Identificando oportunidades, possibilitando projetos. A cooperativa de trabalho e renda Univale conta com mais de 60 cooperados e realiza suas atividades de coleta seletiva, gestão de resíduos em empresas e eventos, triagem de materiais recicláveis e enfardamento e comercialização nas cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Portão. A Univale possui um modelo sustentável de reciclagem que garante oportunidade de trabalho e ajuda na redução do impacto ambiental através do descarte correto e da reciclagem. Univale. Repense. Reduza. Recicle. Estamos de volta, conversa com o Zambrano. Oferecimento Cooperativa Univale, construtora Capilé e Agência Imóveis, que nos proporcionam esse baita papo. Para você, foi só uns minutinhos aí. E aqui no estúdio, demorei mais de 15 minutos para voltar, para baixar um pouco o nível da emoção desse papo, porque tudo que a Jurema fala me traz memórias. E acho que a poesia, a natureza, está muito ligado com isso. E eu aqui, folheando o livro da Jurema, durante esse super intervalo, achei aqui no meio, Jurema, um poema intitulado intitulado Prisioneira do Silêncio. E eu fiquei imaginando que dor deve ser para nós, que vivemos da comunicação, e tu, poetisa, se nós tivéssemos que viver em silêncio. Pois é, esse Prisioneira do Silêncio é a história. É a minha mãe que teve Alzheimer. Tu vem de novo com coisa aqui para me emocionar, Jurema. Pois é, mas é. É? Me conta um pouquinho. Ela teve Alzheimer e ela ficava muito silenciosa, né? Então, eu desenhei ela nesse poema. Sensacional. Com certeza, muitas mães vão se identificar, muitas filhas vão identificar suas mães aí nessa história, né? O teu livro devia ter legenda, então, de cada poema uma explicação. Sim, ele tem. Cada poema, geralmente, ele tem um porquê. Um porquê, claro. É por isso ou por aquilo, mas tem um porquê. E durante essa pandemia que nos trancou, nos isolou, o que a Jurema andou fazendo? Poesia. 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 A primeira poesia que eu fiz foi Silêncios, que eu acho que está aí também. Ela foi um grupo de Santa Catarina, de declamadores, se reuniram e fizeram um jogral com o poema. Vários declamadores gravaram vídeos com o poema Silêncios, que eu falei como eu estava vendo o mundo naquele momento de pandemia. Para ti era o silêncio. Para mim era o silêncio. Comecei falando e precisando de silêncio. Sim. E tu vinculou essa super doença, né? O silêncio. A tristeza, o silêncio para ti. Isso, porque assim as calçadas ficavam nuas. As praças. Cadê as crianças? Cadê o barulho dos balanços? Cadê os patins, as bolas na rede? O grito do gol não tinha mais. Então, parece que até os beija-flores se ausentaram, os passarinhos se ausentaram. Põe a falta das crianças na praça. Então, isso mexe, sim, com a forma como o poeta vê a rua. Porque rua, estrada, é uma coisa que inspira demais da conta. Se qualquer ser humano se olhar para uma estrada e parar para pensar, quantas histórias rodam por dia em cima daquele asfalto? Em cima daquelas estradas. Cada carro é uma história. Cada carro, cada ser humano, cada passo, tu carrega a tua história. Uns chorando, outros sorrindo. Então, eu tenho poemas desses nos livros meus, que uns carregam sorrisos, outros carregam lágrimas, enfim. E vão passando pelas mesmas ruas, né? Então, para mim, assim, o buraco na estrada. As pessoas comentam no buraco, eu vejo que é uma cicatriz na estrada. Uma cicatriz. Na cicatriz das estradas, eu busco imagens repetidas, amalgamando as partidas de quando ontem se fez. Quem sabe um dia, talvez, retornes rumo do pago em busca do mesmo afago que a tua ausência calou. Quem sabe a brisa da noite, serena, beijando luas, bata na porta do rancho, trazendo notícias tuas. Assim que eu vejo as estradas. Nunca mais vou passar dentro de um buraco a partir de agora. Vou ficar com pena dele, vou lembrar. E como é que eu vou ter um papo com alguém, que eu faço a pergunta de um buraco de estrada e venho com uma história dessas todas de cicatrizes e pessoas? É, para mim, é assim, quando as pessoas comentam uma coisa de um jeito, eu vejo pelo outro lado. Muitos festivais, muitos concursos, competições. Agora eu não tenho participado muito, assim, eu ando meio assim, mais avaliando, fazendo muita live, participando de muito, muito. Ontem ainda gravei várias lives. Então, eu participo de muitas lives, de eventos, de escolas, de boi dia para as crianças e coisas assim, né? E então eu não tenho, assim, agora que vai começar, eu tenho dois lançamentos ao vivo, agora presencial, digamos, né? De volta presencial. Eu adoraria que tu fosse, né? Um vai ser em Itacoara, o convite está também, a gente fez um vídeo, o convite está no ar aí? Está no ar, onde é que eu acho ele? Está no meu face, mas eu vou te mandar ele. E vai ser no Fogão Gaúcho, dia 10, não, dia 11. E vai ser também dia 18, em... Ah, perto de Itacoara, ali, como é que é o nome daquele lugar? Parobé. Parobé. Vai ter também um evento. Isso são já, sim, festejos dos farroupilhas? Sim, já está tudo programado, já os convites já estão lançados, as coisas, toda a programação. É uma... O CTG com a Secretaria da Cultura queria fazer um evento comigo. Então, se reuniram, né? O CTG e a cultura para fazer esse lançamento. Como é que o CTG sobreviver a esse período todo? Ah, eu acho que com muita dificuldade. Que dificuldade deve ter sido. Muito, e ainda estão tendo, isso vai longe ainda, né? Que agora com essa variante de novo chegando aí. E o dançar, né? O CTG dançar é se aproximar, né? Dançar ainda não pode. Dançar vai ter que ficar para depois, né? Eles vão fazer desfiles só a cavalo, para evitar aproximações. E não vai ter baile, vai ter... E a maioria dos programas, até programas de TV que eu já participei, foi feito assim. Dá para dizer que teus poemas têm ligações nativistas? Muito. Muito? Muito. Muito ligado com o folclore do Rio Grande do Sul? Muito, muito. Principalmente na área infantil, né? Porque eu tenho cinco livros dedicados só para criança. Ah, é? Ah, eu tenho um... Eu já ganhei muitos prêmios mesmo por causa dessa área infantil. Eu tenho uma adoração por ver esses pituquinho de gente fazendo aquilo que eu falava. Essa inspiração vem assim, de qualquer momento? Vem, de qualquer momento, depende do momento, a hora que ela quer, tipo assim. Ou tu tem que ter, agora eu vou escrever. Não, não, não. Se eu fizer isso, não vai dar certo. Não sai nada? Não, não vai dar certo. A hora que ela resolver me visitar, para tudo. Vem, amiga, inspiração, chega. Não, na hora que a poesia vem me visitar, para tudo em casa. Ninguém mais faz nada em casa, né? Sim. Porque eu esqueço do mundo e vou fazer poesia. Aí pode queimar. Se tem panela no fogo, vai queimar. Já queimei várias, né? Experiência própria. Então, assim, ó. Quando ela resolve de me visitar, ela vem. Eu não chamo. E a preferência é dela. Não chamo nada. Ela é que sabe o dia que ela quiser vir. Tem poemas que, às vezes, eu quero escrever, assim, porque é em homenagem a uma pessoa que eu amo muito, que foi embora. Tipo o Derli Silva, que foi embora, né? Sim, nossa querida Derli. Então, eu comecei o poema e parou. Não foi. Não foi à frente. Porque se eu forçar, ele vai ficar um poema sem alma. E eu não gosto de poema que não tenha alma. O poema tem que ter alma. Eu tenho um leitor nos Estados Unidos, o doutor Otávio Bessa Júnior. Ele mora na Califórnia. Eu até recebi uma carta dele e botei, tá lá, uma coisa que o Valdir quer ver, essa carta. E ele disse que eu sou a reencarnação de alguma poetisa muito antiga. Tu acredita nisso? Não sei o que diz. De onde vem essa inspiração desde criança? Vem de outra vida? É dessa? É um bom teu? Eu tenho uma história que eu não descobri, que, sei lá, é muito misteriosa, assim, muito profunda pra gente. Mas eu sinto que tem alguma coisa muito diferente, assim. Nas minhas relações com as pessoas, a minha relação com a vida, a minha relação com a natureza, é tão forte, mas ela é tão forte, que ela me move pro lado que ela quer, sabe? Sabe? É uma coisa que ela me toma. Me toma por inteiro, uma emoção me toma por inteiro, de apresentações ao vivo, de eu estar declamando no palco, de repente eu me dou por conta, eu estou lá no meio das mesas, declamando lá no meio das mesas, tocando as pessoas. Eu vejo as pessoas chorando. E de quanto isso vem e quanto tu te prepara pra isso? Quanto a Jurema estudou pra escrever bem? Não, eu estudei nada. Simplesmente quando eu descobri, eu fazia, as poesias vinham. É aquilo que se chama de dom? É, eu nunca procurei fazer, ah, eu vou me formar nisso ou naquilo pra fazer. Não, porque eu acho que a poesia, se ela não nascer daqui, não adianta tu estudar. Dos teus poemas, qual que tu mais gosta? Ah, eu gosto de todos. Eu gosto de todos. São todos filhotes iguais? São todos filhos, e claro que tem uns que tem uma emoção muito grande, assim, que tem uma coisa muito forte. mais lá de anos atrás, tipo Tropilhas de Afagos, que eu tenho um livro com esse título, tipo Poncho de Ausência, o meu primeiro festival grande que eu fui premiada foi com Poncho de Ausência, e quem defendeu esse poema foi a sobrinha do Jânia Caetano Brau, Adriana Brau, ela que defendeu esse poema no palco. Então, esse poema tem gente que diz que ele é que nem remédio, tem que escutar todos os dias pra aliviar as dores. Que coisa boa. É, Poncho de Ausência. Então, eu tenho um carinho imenso por esses poemas, Mais Somos Partidos, enfim, todos têm a minha história. Mostra alguma coisa pra nós aí, que a gente dê vontade agora, assim, puxa aí. Poncho de Ausência, pra recordar. Ótimo. Pelas várzeas do meu peito, onde deixaste semeada uma seara de amores. Hoje as lembranças florescem, humedecidas de orvalho, é o pranto da tua ausência. A brisa, você fez saudade, e vem sussurrar teu nome, trazendo imagens tão vivas, como se o tempo parasse. imagens que estão gravadas no diário do meu peito. E nas páginas em que deixastes tantas juras sublinhadas, eu vejo agora amareladas, amarpanhadas pela mão do tempo. Frágeis pedaços de nós dois, que recomponho hoje na memória, no voo insano da imaginação. Onde o som da tua voz ficou gravada, como nota musical eternizada, na partitura imortal de um sonho em flor. Um cabresto de lembranças traz minha alma palanqueada à janela do passado. revendo o campo azulado do teu olhar de ternuras, onde o porto dos meus sonhos, carregado de desejos, buscava o céu do teu peito, para adormecer no teu beijo. Eu lembro. Eu lembro do teu olhar azul, afitar-me tão serenos. Dois mundos, ternos, pequenos, dois pedacinhos de céu. Como a estrela boieira vem brincar no véu da noite, numa tropilha de luzes, o lumieiro dos teus olhos, igual estrelas cadentes, vem brincar no peito meu. Como se o tempo retornasse e o teu sorriso voltasse para nunca dizer-me adeus. As mãos indóceis do tempo vão trançando tento a tento cada momento vivido, embussalando os recordos que insistem em bolhar a perna no rancho dos sentimentos. Batendo estribo com o tempo, sem tempo para esquecer. E a espora da saudade, sangrando os flancos do peito, só faz doer e doer, porque este amor continua. Igual ao brilho da lua que se esparrama nos campos bebendo o orvalho das noites, tu bebes os meus soluços que eu sufoco calada no poncho da solidão. E no vazio que deixastes, ecoam passos na noite, embriagada de angústia, sentindo a falta que faz, a falta do corpo teu. Faltas que vêm sombreando os caminhos do meu querer, onde deixastes plantada a luz do riso mais doce em cada curva da estrada. E ao raiar de cada dia, tua imagem se reflete como a saudade florindo no pala branco da aurora, trazendo ainda nos braços o calor de tantos abraços que um dia, sem querer, levastes embora, deixando o frio de uma tapera em mim, onde a esperança vai mermando a cada dia. Parece que eu morri no campo azul dos olhos teus, naquele adeus que nenhum de nós queríamos. Sensacional. Muito obrigado. Poetisa, Jurema Chaves, tua presença foi sensacional. Obrigada. Eu que agradeço. Estivemos aqui, Poetisa, Jurema Chaves, 15 livros, obras sensacionais, uma mais emocionante que a outra. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Continue aqui na programação da nossa Vale TV Play.